É isso mesmo pessoal, é oficial, agora a gente vai poder pegar as nossas salinhas personalizadas, galera Acompanha esse vídeo até o final, que eu vou falar sobre isso pessoal, então vamos lá véi Ó, vai deixando o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá tropinha, é o seguinte Bom, vocês estão vendo aqui no FreeFast que eu já tô, beleza? E galera, é o seguinte, temos muitas novidades aí rolando já E muitas coisas falando já sobre a nossa querida, a nossa querida maravilhosa, top, top, top salinhas personalizadas, né galera? Pra quem não sabe, as salas personalizadas do Free Fire que a gente tanto quer são as salas que estariam de graça Que a gente iria ganhar de recompensa no servidor, no servidor não, no final da FFCS, galera Que é o que tá aqui ó, Free Fire Continental Series, né pessoal? E bom, como aconteceu, como a gente percebeu, como a gente viu, como a gente sabe, como a gente tá ligado O que foi que rolou não foi exatamente isso, na verdade rolou um problema onde bugou aí, né galera, as views do YouTube, tá? E agora, sim galera, é o seguinte, a Garena vai entregar de fato, né galera, as salas personalizadas para todo mundo Pessoal, sim, é isso mesmo, então aqui se a gente clicar em chute, vir aqui em final ao vivo, olha só, temos aqui essa parada A gente iria ganhar 600 mil visualizações simultâneas, iria ter o que? Emote e um cartão de personagem level 8 Com um milhão, bateríamos essa meta e ganharíamos um gelo da nossa escolha Tem vários aqui ó, galera, deixa eu ver inclusive se eu tenho algum deles, daqui a pouco a gente vai conferir, tá? Daí eu vou escolher junto com vocês, tá? Comenta aí qual deles você gostaria de pegar Embaixo do botão de like tem aí a opção dos comentários, você comenta pra mim, beleza? E junto disso, seriam 3 tickets da incubadora e junto disso a parte que a gente tanto quer, né? Que custa 100 diamantes, galera, 100 diamantes agora, né, que tá na loja As salas personalizadas, totalizando aí mil diamantes, então a gente iria ganhar isso de graça com uma recompensa da Garena Tá, pessoal? Então, o que vai acontecer, como que vai funcionar isso, eu explico pra vocês, não fica triste Ah, mas aqui tá um diamante, Jota, calma galera, já explico, tá aqui ó, rapaz, tá aqui ó, 100 diamantes, cartão de sala, certo? Bom, agora, como que vai funcionar, galera? Nos próximos dias, ainda não tá confirmado a data, pelo que eu percebi ainda Eu até dei uma olhada ali e tudo mais, e realmente não tá confirmado datas, nada, nem nada do tipo Mas, a gente pode crer que vai ser nos próximos 15 dias, é sempre assim que funciona Quando há uma recompensa, nos próximos 15 dias são resolvidos, são entregues, tá? E por que eu falo 15 dias? Pra dar aí, né mano, dois mesezinhos de pá e tudo mais, de espera e tudo mais pra gente, beleza? Dois meses não, né, duas semanas, caraca, já pensou? Dois meses, mano, brincadeira, velho Duas semanas, galera, e aonde que vai ser entregue isso? Bom, vocês tão me vendo aqui, né, a gente vai clicar aqui em cima no correio, galera Aqui é onde vai estar disponível, aqui é onde eles entregam as principais recompensas Acredito que vai ter as salas, vai ter o emote e vai ter também o que mais? Sala, emote, é... o cartão de personagem, level 8 E os tickets, talvez Aí depois a gente pode vir aqui, onde... nos eventos, né galera? Onde temos aqui a parte do FFCS Onde provavelmente a Garena vai adicionar de volta aí aquela parte, aquela paradinha Da... da troca de pegar o gelinho Certo? Então a gente vai poder escolher um gelo que a gente quer E depois que a gente escolheu o nosso gelo, a gente vai conseguir pegar E olha só, falando em notícia, vamos falar aqui, ó, tem novo... novo passe, né? Interessante, eu não cheguei a ver o novo passe, ainda nem conferi Tô bem zoado de tempo, mas... interessantíssimo, sabe? Olha! Ó! Ih, rapaz, olha lá Vou até pular aqui, depois eu vejo Bom, anãozinha que eu já tinha visto, mano Que tinha vazado, né? Enfim Bom, agora vamos fazer o seguinte Vamos falar sobre... eu vou mostrar aqui pra vocês quais que eu já tenho Quais os gelinhos que eu vou acabar pegando Se você se interessa, se você quiser ver e quiser comentar agora aí Qual os gelinhos que você vai pegar, mano, eu quero saber, velho Quero saber, bom, fica em... é... na verdade não fica aqui, não Vacilei, armas A gente vai clicar em arsenal E daí aqui a gente vai em outros, granadas aqui, beleza Parede de gel, eu tô usando essa daqui Essa aqui é a resistência do apocalipse É uma das minhas favoritas De verdade, é o que eu mais curto E eu peguei essa aqui por atrás, através de recarga, se eu não me engano Senão eu não ia pegar não, vai, tá maluco? Ó, top, top, top E bom, eu tenho mais esse, né? Eu só tenho esses? Nossa, eu tenho esses, velho Esse aqui é o granada assombração Esse aqui é outro que vai poder pegar Acredito que muita gente vai querer pegar o resistência do apocalipse E, deixa eu ver Qual mais outro que o pessoal provavelmente vai querer pegar Vou tentar descobrir aqui, galera Deixa eu clicar aqui Final vivo Beleza É... esse aqui E talvez esse outro aqui É... talvez eu acabe pegando esse mesmo, pessoal Então... é basicamente isso Né, galera? Não se esquece Deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho Tô de olho aí nos comentários E tudo mais de vocês E compartilha esse vídeo com os amigos Porque ajuda demais Fechou? Bom, lembrando Tem meu canal do AJ Mais O link na descrição Vai lá acompanhar meu segundo canal de frifas Mais e mais conteúdo todos os dias Pra vocês lá Às 11h15 Fechou? Bom, tem mais vídeo ainda hoje Às 15h15 Às 18h15 Também vai lá acompanhar o vídeo na tela Aparecendo agora Tamo junto, pessoal Grandíssimo beijo Abraço pra todo mundo Não se esquece Já falei Mas vou falar de novo Compartilha o vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou E eu fui Meu parceiro Véi Falou É nóis Tamo junto